Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de Ark aqui pra vocês, dessa vez começando uma nova série aqui no meu canal sobre esse jogo sensacional Dessa vez eu vou fazer alguns vídeos sobre cada gino desse jogo, falando tudo sobre ele, região que ele vive, como domar, o que come, tudo que você imaginar É como se eu pegasse uma página da wiki do jogo e transformasse em um vídeo aqui pra vocês Eu vou priorizar os ginos que ninguém fez vídeo sobre ainda, porque tem alguns youtubers aí que também fazem vídeos desse tipo Então eu vou dar prioridade pros que ninguém fez, por isso que só tem vídeo de gringo em inglês Claro, aprendendo a fazer de todos os ginos e sempre que eu vou fazer de algum que outro youtuber já fez Eu vou tentar falar alguma coisa a mais, fazer alguma curiosidade, informação que o outro não trouxe Pra deixar o vídeo mais completo da hora pra vocês Então se você gostar já sabe né, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos dessa série e das outras séries de Ark aqui do canal Então sem mais relações, vamos pro vídeo Dessa vez eu vou estar falando sobre o Reaper Dino Idol Arc Aberration Inclusive eu estive tentando domar nesses últimos dias No dia que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não consegui domar Por isso que esse vídeo tá seguindo antes dele Mas pode ser que você seja do futuro e eu já tenha conseguido domar o Reaper Mas acontece, eu tô com um drink de 100 de mini damage pra domar um dino desses Mas voltando ao assunto, o Reaper é um dino da DLC do Aberration É um dino muito forte, esse aqui tá aparecendo aí na tela Ele pode se dividir em várias categorias Existe a Reaper Queen, que é a Reaper Femme Que eu já vou falar sobre ela mais pra frente Tem o Reaper King, que é o macho O Reaper King pode ser dividido em quatro O Alpha Surface Reaper King Que é o Reaper Alpha que fica na superfície do mundo Que eu também pretendo fazer um vídeo sobre Mas resumindo É uma parte do mapa do Aberration que fica em cima das cavernas Que você só pode acessar de noite Porque esse dia o chão pega fogo E ela tem vários air drops, recursos E três habilidades de mapa ficam justamente nas três superfícies que esse mapa possui Como eu tinha dito, nas superfícies tem o Reaper King Alpha Que é nada mais que um Alpha como qualquer outro Uma versão bem mais forte do dino original Que pode dropar uns itens muito bons Ele também dropa o feromano de Reaper Que serve você ter um Reaper de estimação Que eu vou falar sobre isso mais pra frente E também dropa um pedaço do dino Que eu sinceramente não sei o que é dele Quem conseguir identificar que parte do Reaper que é essa Comenta aí pra eu saber E quem comentar, eu vou fixar o comentário pra galera ler Além do Alpha, a superfície também abriga o Reaper King comum Que é uma versão mais fraca Que não dropa nem o feromano E nem aquele pedaço do Alpha Também tem o Reaper King subterrâneo Que surge quando o Nemblades Alpha Que lá que pega fogo Fica vivo por muito tempo Isso acaba gerando um Reaper King E por último, tem o Elemental Reaper King Que são os Reapers que surgem na arena de Rockwell O Boss Aberration que fica sumonando o Reaper City Esses são os atributos base de todos os tipos de Reaper Como vocês podem ver, a vida dos Reapers muda muito dependendo da espécie Um subterrâneo em level 1 começa com 2000 Um Reaper da superfície possui 2500 de life Aumentando 500 de life pra level Já o Alpha da superfície tem 4500 de life O Elemental Reaper da arena de Rockwell possui 1250 de life É pouca porque o Boss segue invocando muitos deles E ia ser impossível de matar se ele tivesse mais A Reaper Queen, assim como o Reaper King domado Possui 45k de life Em ambos os levels No caso, o Reaper domado Quando você paga o HP dele Ele paga 2,7% da vida que ele já tem É muita vida, meus amigos E você pode se perguntar Ah, mas então como é que eu faço pra matar um bicho desses? É muito HP Então, tem algumas coisinhas que você pode fazer Pra deixar esse trabalho mais fácil Estratégia para o combate Pra poder matar um desses É muito importante que você leve luz Sim, leve algum dito que produza luz Um Bob Dog, um Shane Horn Ou um Fiery Light Porque assim como o Nameless Ele fica bem mais fraco E dá bem menos dano sobre o efeito da luz Também é possível fazer uma Charge Lantern Que é uma lanterna que você fixa no chão E ela solta um raio de luz no Reaper E deixa ele bem fraco Ela usa baterias pra poder funcionar Use também Plant Species Z-Fruit Que é uma frutinha que você consegue plantando a semente de Z-Fruit Pra conseguir essa semente Você precisa ficar um tempo parado naquela planta lá que cura E ela vai cuspar uma semente pra você plantar Ela deixa certos dinossegos por 10 segundos E o Reaper é um dos afetados Além disso, pra você dar dano É muito um Reaper com bom melee Ou catapultas, balista turrets Ou até mesmo aquela 12 lá Pump Action Gun Ela leva bastante dano no Reaper Leva também estimulante Porque o Reaper tá com os Darks que dão muito torpor Então leva bastante estimulante Alguns jogos interessantes pra você usar contra os Reapers Rock Drake Se você levar vários Drakes full imprinted Pra quem não sabe quem imprinted Mas pra gente eu explico Se você levar vários Drakes full imprinted pra matar os Reapers Você não vai ter muita dificuldade Pra Reaper King até dá só com um Mas pra Reaper King precisa de vários Uma das vantagens de usar o Drake é que eles não tomam aqui no Quebec Espino Um Espino bem brindado com level alto consegue matar uma Reaper King bem facilmente Porque ela consegue empurrar a Reaper pra algum lugar que você escolher e depois só finalizar Além também dele ser um dos dinos imunes à radiação Megalossauro Uma dama normal de um Megalossauro? O selvagem que você achar por aí? Então Se você conseguir um intro Usar os level 120, 130 Ele consegue chegar até 10 mil de dano Não no mili damage Mas quando você baixa no Reaper Ele vai tirar 10 mil da vida dele Então Com 5 hits você já consegue finalizar Mas eu vou logo avisando Não é qualquer Megalossauro que dá tanto dano assim Tem que ser um level bem alto Basilisco O basilisco também é uma opção viável Só que ele é de longe a pior opção Porque ele não é imune à radiação Então pra você levar ele Você vai ter que fazer aquela sopa de cogumelo Pra ele ficar imune à radiação Além disso Ele consegue ser empurrado facilmente Se ele tiver uma vida e danos altos Ele não vai precisar se preocupar em desmaiar Isso combinado com uma boa velocidade que ele tem Ele pode sim conseguir matar a Reaper Queen Eu tô falando Reaper Queen Porque ela é que tem mais vida Porque os outros Reapers são bem fáceis de matar Vamos falar agora da Reaper Queen A Reaper Queen Explora nessas regiões que estão aparecendo aí Ela é a versão fêmea do Reaper E é através dela que você pode conseguir um Reaper pra você Sim, dá pra ter um bicho desses no seu arsenal de dinossauros E pra você conseguir um É uma tarefa um pouco complicada Você vai precisar ir em algum desses locais Com espalda de Hyper Queen Encontrar uma E deixar ela com menos de 2000 de life É uma tarefa bem complicadinha Mas... É a vida Depois disso Ela vai ficar com uma aura rosa E você vai ter que embaixo dela Ela vai te pegar E plantar o hospedeiro em você E voltar pra debaixo da terra Quando você vai fazer isso Eu aconselho a construir uma região segura Com dinossauros gate de pedra Colocar uma fundeixa de preda Com uma cama Pra você spawnar lá Casas de merda Leva com dinossauros de luz Porque ele deixa o Reaper bem mais fraco Faz ela dar bem menos dano E tomar mais dano também E quando ela ficar com a aura rosa Usa o escudo pra evitar tomar hit Porque esse merdinho dá bastante dano Já com os dados de veneno Que dá bastante torpor Esse aqui que eu ia pegar em você Meu amigo, já era Falando que não tá o embrião em você Vai aparecer isso aí no canto inferior direito Do seu personagem Que é nada menos Que quantos levels você já upou Depois que ficou grávida do Reaper A partir de quando você ficar grávida Você vai ter 12 horas pra upar Até 75 levels Esses levels que você upar Vão ser acrescentados no level do seu Reaper Quando ele nascer Então vai ser o level da Reaper Que empatou os pd em você Mais os levels que você conseguir upar Que pode ir até 75 Quando você ficar grávida Não dá mais pra ganhar XP Até que o Reaper nasça Para ajudar você a upar todos os 75 levels É bom você descobrir alguma nota de explorador Que são aqueles pausos que ficam espelhados pelo mapa Quando você achou com deles Você ganha um bônus de XP por um tempo limitado Matar outros hiper custos também dá muito XP Quando o Reaper nascer Você vai ficar com 10 de vida Porque você não tem lugar pra Reaper sair Ele vai rasgar sua barriga pra ele sair Então é bom levar medicamento Pra você recuperar sua vida Ou tem alguma planta que recupera a vida por perto Existe também o risco de ele ficar revoltado com você Que ele ia te atacar Atacar seus dinos e pá Então deixem eles no passivo E pra evitar que isso aconteça Você precisa usar o feromônio Que dropa das Hiper Queens E dos Alpha Hiper King Pro filhote pensar que você é a mãe dele E não te atacar Tem que ser só apertar E nele E ele vai se tornar seu Os feromônios serão necessários Até o Hiper chegar na fase juvenil Porque o pequeno sabe O Dino tem 4 fases A bebê, adolescente, juvenil e adulta Que é a fase final né Que já dá pra montar nele Que os bichos selvagens são e tal Isso porque quando o Hiper nasce Ele não tem olhos nem ouvidos E é desse jeito que tá aparecendo aí na tela Então até ele virar juvenil Se você não tiver comido o feromônio Ele vai querer te atacar Também não vai dar pra fazer eles comerem num coxo Não vai dar pra fazer ele te seguir E nem dar nenhum comando pra ele Quando ele virar seu Em meia hora Ele vai querer alguma coisa Se você fizer ele vai ter uma afinidade a mais com você E quando você montar nele Vai aparecer isso aí que tá na tela Que é nada mais um buff que acontece Quando você faz o que ele quer Enquanto ele ainda era criança É isso que a gente chama de imprinted Que é essa afinidade que ele vai ter a mais com você Os status dele também vão aumentar Mas esse buff aí É só quem fez o que ele quis Ele pode pedir carinho pra passear E que você dê uma kibble pra ele Que na minha opinião é mais difícil A maioria das kibbles precisa de vegetal pra fazer E vegetal pra quem não serve Só dá pra conseguir plantar Então é isso Pra lembrar que todos os zippers independente do level Tem 45 mil de vida Então é bastante dano que você precisa dar nele A luz do seu dino é fundamental pra deixar ele mais fraco Pra dar dano nele Pode ser um dino com bastante mini damage De perfeição dos que eu já falei Uns dois carros E três carros de mini damage Já dá pro gasto Mas caso você não tenha nenhum dino assim Dá pra fazer umas catapultas Umas balista turds Bastante gente faz isso E é isso Tomar cuidado com os tiros de veneno Porque ele dá pra aquilo dino mais Seu dino bem fácil Então não esquece de levar estimulante Tanto pra você quanto pro seu dino Utilidades O Reaper é um dos dinos mais fortes de dino do arco Podendo competir diretamente com o Giganotossalus Porque o level máximo de uma Reaper com um selvagem É sempre assim como de todos os Giganotossalus Antigamente era 120 E devem estar por 105 Mas os 75 levels que você pode par durante a gestação Pode gerar um Reaper level 225 Só não dá pra saber se ele é melhor Porque o Giganotossalus precisa de sela Que serve uma coronadura pra ele E o Reaper não E o Giganotossalus pode destruir estruturas de pedras E não é afetado pela luz Fora que conseguir um novo Reaper É bem mais difícil que um novo Giganotossalus E não dá pra habilitar os Giganotossalus O Giganotossalus A tarefa de dançar os Giganotossalus Bem mais difícil Especialista no combate No combate O Reaper pode ser utilizado pra batalhas de diversas formas Você pode fazer dele um tanque Upando basicamente sua vida nele Pode fazer dele um armor shooter Que é basicamente um destruidor de tanques Upando principalmente melee damage Ou ele pode ser um ground cleaner Que significa limpador de multidão Upando vida e dano nas mesmas proporções Montaria de viagem É um Gino muito útil pra locomoção Já que ele consegue lidar com todas as ameaças que podem aparecer no caminho Além de ter uma velocidade muito boa Os únicos Ginos que poderiam causar algum problema pra eles são Rockdrakes, Krakenos, Neymans, Deadbears e Spinos Mas esse é esse de atacos e você chegar bem perto deles E o Reaper tem speed suficiente pra fugir de todos esses Ginos O Reaper tem a habilidade de se enterrar debaixo da terra Impedindo que seja visto por outros Ginos Semelhante o que o Rockdrake faz naquela camuflagem A diferença é que você não pode andar debaixo da terra Só ficar escondido mesmo Não é parecido com o que a Purloven e o Basilisco fazem O único Gino que consegue farejar e descobrir onde o Reaper está enterrado é o Lobo E os Dricks quando estão montados por outras pessoas conseguem detectar Reapers por perto Você não consegue saber exatamente onde eles estão Cofre vivo Outra utilidade do Reaper é colocar itens valiosos dentro dele Colocar ele no passivo e deixar ele se enterrar Para os outros jogadores em servidor PvP não conseguirem descobrir onde ele está Se eles estiverem em Rockdrake dá pra detectar os Reapers que estão por perto Mas não dá pra perceber a localização exata Bolhadeiras infinitas Uma outra função do Reaper é atacar aqueles estilhaços que o Reaper Queen taca Embora o Reaper King domado não consiga aplicar atorpor igual aos Reapers selvagens Ele consegue deixar os dinos selvagens mais lentos vivendo como boleadeiras infinitas E se esses estilhaços forem jogados de um dinovador ele é obrigado a pousar Ajudando muito na hora de domar algum dinos Principalmente aqueles que só podem ser domados com uma bala de canhão tipo Carquinas Se você transferir ele para outro server que não é Aberration também dá pra usar ele para dar uma Titanossauro O Golem, as cores de Urge, etc... Então o vídeo foi esse, eu espero de coração que todos vocês tenham gostado Se você gostou né, já sabe, deixa o likezinho aí para apoiar essa nova série Não é só porque eu comecei essa série que eu vou parar com as outras Eu já comecei até a escrever o roteiro do segundo episódio daquela série de dicas Somente comecei a gravar o episódio do 12 do Ark Aberration Que inclusive vai ser do Mano Reaper como eu já falei Também não esquece de se inscrever no canal e de ligar o sininho Para você não perder os próximos vídeos de Ark Para você receber notificações quando estiver tendo live aqui no canal Esses dias eu fiz uma live de Ark Ragnarok Foi bem da hora, muita gente acompanhou Então é isso aí, até mais Valeu, falou e fui! Música Música Música